Pericles, bom dia, tudo bem? Olá, Nádia, bom dia, tudo em paz e você? Tudo ótimo, vamos aí colocar as opções para quem está assistindo ao Notícia da Manhã se preparar. Vamos lá, Nádia, começo falando aí do Vila Isabel, hoje tem Lili Araújo e Júnior Masca a partir das 9 horas da noite. Amanhã tem Bilbala, Pepe Júnior e Grupo LB. No domingo tem Damásio Neto e Vitor Amaral lá no Vila Isabel. No Bendito, hoje, a partir das 9 horas, tem Vitor Amaral e Léo Cachorrão. Amanhã tem Banda do Elefante e Léo Cheyennem. E no domingo, lá no Bendito, tem Pagodé e Júnior Masca. No Senhor Bigode Bar, que fica ali na Nossa Senhora de Fátima. Hoje tem Kelly Leite e Luciano, Anderson Calasso amanhã. E no domingo tem Ralph Freelance e Mário Vigílio. Na programação aí do Atlantic City, hoje tem esse grande show aí com Humberto Gessinger, Banda Clive e Brigitte Bardot. Ele que vem aterezindo aí na turnê do Ao Vivo pra caramba, que é o novo DVD do ex-Engenheiros. Então, logo mais esse show lá no Atlantic City. Também tem hoje no Petiscos do Mar, lá em Timão. Fica ali no centro de Timão. Manda até um abraço pra ele, o Caetano Bessei e o James Brito, eles que estavam aqui ontem no Cidade Viva, vão se apresentar em voz e violão hoje, a partir das 8 horas. No Nelore Premium, hoje tem Ivan Silva, a partir das 9 horas. Na Boate Follow, hoje também tem Alan Castro, Gangue Cia e a Volta do Bebê Chorão. No Teatro, 4 de setembro, amanhã tem um grande show de humor, a partir das 8 horas, com a Mauri Jucá. E a entrada é apenas um quilo de alimento não perecível. Nádia, também no sábado, lá na churrascaria Rodeio, em Timão. A partir das 9 horas, tem Caetano Bessei e James Brito fazendo aí voz e violão. Também amanhã, só que aqui em Teresina, na Munteresina, olha só, tem a partir das 10 horas. A festa é Então Me Beija, com Luiz Marcelo e Gabriel Júnior Masca, Damásio Neto e também o DJ Bruno Ribeiro. Para finalizar, domingo, Nádia, 8 horas, tem João Cláudio Moreno, um show especial aí, um dia antes do aniversário dele, aniversaria na segunda. E ele vai se apresentar a partir das 8 horas, lá no Teatro, 4 de setembro. A entrada é um quilo de alimento não perecível, Nádia. Obrigada, essas dicas também estão na coluna Pericles Mendel, lá no CidadeVerde.com. E daqui a pouco, às 10h40, tem a Hora do Pericles, na Rádio Cidade Verde. Até lá, bom fim de semana. Até lá, na segunda a gente se encontra, o Congresso das Cidades, né? Com certeza. E ainda quero dar esse recado muito importante para você, antes de encerrar, falar do Congresso das Cidades 2019. TV Cidade Verde, SEBRAE e Governo do Estado apresentam Congresso das Cidades do Piauí. Mais de 70 palestrantes estarão divididos em 12 salas e auditórios, abordando temas sobre gestão, inovação e desenvolvimento humano. Programação e inscrição no CidadeVerde.com barra Congresso das Cidades. Congresso das Cidades do Piauí, de 6 a 8 de maio, no Atlantic City. Patrocínio Águas de Terezina, Caixa e Armazém Paraíba. Apoio a PPM, Prefeitura de Terezina, SESI.